Bota o Paulo pra cantar! Canta, Paulo! Pra vocês que são apaixonados na tua noite, vamos cantar, vamos cantar! É Cícero, os teclados! Estava um ponto estranho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceram Seus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você sabe o que você plantou Por isso é quem vos fala o que eu sou O sonhador Me diz que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Estácio não existe, sou capa da peste Apesar de colher as batatas da terra Começa as mulheres Eu vou até pra guerra Vamos cantar! As mulheres cantando! As mulheres cantando! As deusas! As mulheres cantando! As mulheres cantando! Cícero, o pai mais do Cícero! Me diz o que ela significa pra mim Será eu morando aqui no Nordeste Estácio não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as patadas da terra Como essas mulheres, eu vou até pra guerra Vamos cantar! Ai, eu vou Ai, 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 amor É amor Ai, é amor Ai, 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 amor É amor Ai, 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 amor